Quem conta essa história é o seu Carlos, que teria levado uma multa por passar a 62 km por hora no radar eletrônico, no dia 31 de agosto às 8h55 da manhã. Local da infração, Avenida Solon Padilha, perto da rua Tibero Graco. Mas ele afirma que nem conhece o lugar e que nesse horário trabalha como zelador. Eu entro às 7h no serviço, 8h55 eu não podia estar lá. Tá aqui no prédio? Eu tô no prédio e eu só saio daqui às 11h. Bom, a gente tá agora exatamente ao lado da moto aqui do seu Carlos e em nossas mãos está também a multa que ele recebeu. E ao lado do veículo a gente vai notar aqui algumas diferenças pra você aí em casa. Veja só, começar aí ó, pela placa HTR 3921 reforçando de cor vermelha. E acima as setas do veículo que são embutidas. Agora você de casa vai notar algumas diferenças. Veja nas imagens. Veja as setas da foto. Elas são externas. E apesar da imagem não estar tão nítida, a cor da placa é branca. Carlos cita ainda que a moto dele tem baú que usa para entregar marmitas do outro emprego na hora do almoço. E a da multa não teria. E as rodas dessa motocicleta também são diferentes daquelas da infração. Tem nada a ver com a minha moto. Aqui é uma placa branca, a minha moto é placa vermelha, moto de aluguel. O primeiro valor emitido foi de R$ 85,12. A informação que recebeu é que teria que recorrer. E foi o que ele fez. Mas teve outra surpresa desagradável. Levei a foto da minha moto, levei essa foto aqui, eles falaram que não tinha jeito, que era pra me recorrer. Aí o que eu falei? Eu vou procurar o meu direito. Ele falou, vai. Eu recorri e voltei lá de novo. Aí eles me deram um prazo de 15 dias, que é pra eles dar a resposta. Eles deram. A multa chegou em casa, de novo. Para ele, um erro na numeração da placa foi a causa de toda a confusão. A letra é parecida. Agora, os números, essa daqui provavelmente é 3821 ou 3021. E ainda tem a esperança de não ser obrigado a pagar por uma infração que a firma nunca ter realizado. Pretendo que eles resolvam isso. Se eles não resolver, eu vou ter que pagar, porque está no meu nome.